Eu esse ano vou pra Maceió Guerreiro, amado, eu vou dançar chachado na televisão Guerreiro, cheguei agora, Nossa Senhora é nossa defesa Guerreiro, cheguei agora, Nossa Senhora é nossa defesa Foi no primeiro de outubro de quarenta, mundo quase se arrebenta, a lua do sol se escondeu Apareceu o nevoeiro na aurora, de oito pra nove horas, mundo velho escureceu Eu tava lá em Malmeira, no meio da feira, quando o avião passou Ele posou em cada ficha, menina bonita, me dê logo seu amor Ô menina, me dê um cheiro, mas eu não quero no pescoço Eu quero no bico do peito, que é lugar que não tem osso Que é pra quando fica velho, me lembra que já foi moço Eu esse ano vou pra Maceió, vou pro farol guerreiro campeão Eu vou rever o meu guerreiro amado, eu vou dançar chachado na televisão Eu vou rever o meu guerreiro amado, eu vou dançar chachado na televisão Guerreiro, cheguei agora, Nossa Senhora é nossa defesa Guerreiro, cheguei agora, Nossa Senhora é nossa defesa Guerreiro, cheguei agora, Nossa Senhora é nossa defesa Guerreiro, cheguei agora Guerreiro, cheguei agora, Nossa Senhora é nossa defesa